Fala galera, tudo bem? Filipe da empresa Kirish Motorhomes, vou filmar para vocês essa furgão Renault Master fabricado pela Aerohome 2017-17, um veículo muito bonito, com toda a parte de plástico, maçaneta, espelho, para-choques personalizados, vou mostrar logo aqui para vocês que a porta está aberta, a capa do estepe em fibra, o suporte em inox, insulfilme nas janelas ou a película, muito bonita a frente dela, com para-choque pintado, haste do toldo inox, escada da porta em alumínio, tem escada aqui na tampa traseira do bagageiro, também tem um rack em inox, que eu não vou conseguir filmar, acima do teto da van, não possui placa solar, tá pessoal? Antes que o pessoal comece a perguntar, já adianto que ela não tem placa solar, há a possibilidade de colocar, tem uma máquina de lavar, conversor, inversor, sapateira na porta, agora vamos conhecer o veículo aqui dentro, padrão Aerohome, veículo muito leve, está com 30 mil quilômetros, dirige com a categoria B, bancos giratórios, painel também é personalizado, então aqui na dinete, a mesa baixa vira uma cama de solteiro, a TV com três possibilidades de visualização, na sala, na rua, está para vocês aqui, e lá no quarto, então uma utilidade de uma TV para três ambientes, então aqui a bancada da cozinha, com bastante gaveta, a pia e o fogão embutidos, refrigerador 120 litros, elétrico, micro-ondas, ar-condicionado split, papel de parede decorativo, todas as janelas, blackout mosquiteiro, a cama bem grande, tá pessoal? Vou deixar abaixo do descritivo o tamanho dela, se quer 1,92 por 1,25 ou 1,35, eu só não lembro a largura. Então deixei para vocês montado a parte do box, do chuveiro, então aqui a versão do ambiente para tomar banho, e recolhendo a cortina, puxando a pia aqui, que eu vou puxar para vocês, rapidinho aqui, agora na versão para utilizar a pia e também o vaso, espelho, veículo dirige que a categoria B, eu acho que eu já falei né pessoal, com 30 mil quilômetros rodados, um veículo muito bonito, bem inteiro, pouco uso, bem decorado, descritivo completo então no nosso site, ou abaixo do vídeo, veículo disponível na loja de Novo Hamburgo, Rio Grande Sul, convido vocês a me visitarem, ou se tiver algum motorhome para venda, algum trailer, seja de você, de algum amigo, cliente, recomendo a Kirish Motorhomes e traga seu veículo para cá, que a gente vende rapidinho, tá pessoal? Até o próximo vídeo e um grande abraço! E aí 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 E aí